Superstição? Todas. Passar embaixo de escada, camisa ao contrário, todas. Pois é, né? Se pode evitar, né? Uma lembrança da infância. A goiabeira da casa do meu tio Bau, lá de Irajá. Eu ficava em cima dela o tempo todo. Eu me lembro muito daquele filme Meu Pé de Laranja Lima. Eu tenho o pé de goiaba branca. Eu conversava, eu... Um sonho? Um Brasil maravilhoso, lindo, com as crianças na escola, sem fome, é isso.